A adrenalina e muita emoção no Campeonato Piauiense de Mountain Bike. A sexta edição aconteceu no final de semana e reuniu um número expressivo de competidores. Nós estamos na sexta etapa do Campeonato Piauiense de Mountain Bike, estilo cross country. E tivemos uma boa participação, muita gente correndo, a federação está de parabéns, os atletas estão de parabéns, a prova foi linda, não tivemos nenhum problema. Outro ponto destacado dentro do Campeonato Piauiense de Mountain Bike foi o apoio à determinação de atletas e coordenação. A federação ajuda, os atletas hoje estão muito interessados, sabem, no reglamento, então está tudo, graças a Deus, tudo ok, não tivemos problema nenhum. A sexta etapa também foi marcada pela pontualidade, até mesmo porque seguir o cronograma significa fugir do forte calor de Teresina. Tivemos o cuidado de largar no horário certo programado, devido à quentura do nosso estado, obviamente. A priori seriam duas baterias, terminamos fazendo uma bateria adiantar por conta do horário, por conta do calor. O campeonato já acontece pelo segundo ano consecutivo no sítio do Didi, que fica na zona leste da capital piauiense. É o segundo ano, entendeu, essa competição aí, muito bom, bacana e tudo tranquilo.